que Deus te abençoe poderosamente chegamos na última oração de hoje oração para dormir dormir em paz e acordar bem olha meu amado e minha amada eu tenho a certeza que você vai sair daqui com a benção na mão que você vai sair daqui com a benção com a resposta e com a vitória em o nome de Jesus Cristo amém eu estava meditando antes de entrar aqui eu tenho uma palavra muito forte que vai trazer calma, tranquilidade, paz para o seu coração amém Isaías capítulo 41 versículo 17 olha que lindo o que Deus vai falar contigo quando os pobres e desamparados procurarem água sem achar quando as suas línguas estiverem recepidas de sede eu os ouvirei e lhes responderei eu o Deus de Israel não os abandonarei glória a Deus sabe aquele momento da seca sabe aquele momento que está tudo dando errado que está tudo dando errado a seca ela representa a maldição quando o paladar seca quando a língua seca ele diz aqui eu os ouvirei e lhe responderei e você pode ter chegado nessa situação nesse fundo de poço mas eu quero dizer uma coisa agora para você meu amado minha amada Deus está te ouvindo e ele está te respondendo eu os ouvirei e os responderei e diz mais o texto sagrado e diz mais o texto sagrado eu o Deus de Israel não os abandonarei Deus não te abandona Deus está contigo em todos os momentos ele é onisciente onipresente onipotente Deus está contigo meu amado minha amada em o nome de Jesus Cristo ele é Deus ele é poderoso ele é grande amém você crê nessa palavra segura essa palavra toma posse dessa palavra em o nome de Jesus Cristo esse Deus é tremendo esse Deus é maravilhoso glórias a Deus eu vou orar com você agora amanhã sete da manhã o seu pastor já estará aqui para orar é a primeira oração do dia não perca por nada amém cada dia uma oração cada dia uma cada dia uma um direcionamento espiritual e Deus vai abençoar tá bom aqui embaixo tem um botão inscrever-se você clica nesse botão vai abrir a figura de um sininho você clica nesse sino notificação você marca todas pronto você já está inscrito aqui no meu canal e onde tem oração tem resposta de Deus amém glórias a Deus deixa o seu pastor aqui orar com você agora eu quero unir a minha fé com a sua e eu quero declarar a bênção e a vitória de Deus na sua vida eu vou trocar o fundo aqui e antes de eu fazer a oração não posso esquecer aqui de abençoar você deixa eu achar o fundo aqui glória a Deus já vou deixar ele no jeito deixa eu só dar um recadinho aqui o presente abre caminho para quem entrega e o leva a presença dos grandes é aquela pequena oferta que eu peço para as ovelhas fazerem aqui de 23 reais é um valor pequeno mas que vai abençoar muito a sua vida amém muito então como que você vai fazer para você plantar essa oferta aqui na descrição do vídeo nos comentários tem o Pix tem o e-mail da igreja o e-mail que é o Pix é o e-mail da igreja que é o Pix as informações bancárias você vai ao banco deposita ou faz a transferência ou faz pelo Pix o comprovante da oferta é oferta de 23 reais valor pequeno tal comprovante você envia para o nosso WhatsApp que é esse aqui que eu estou passando para você 84 é o prefixo 3201 1837 e no WhatsApp você escreve o Senhor é o meu pastor nada me faltará amém glória a Deus e você que tem visto a prosperidade tem desfrutado da prosperidade pastor Deus está abrindo portas caminhos Deus está escancarando as portas e vem bênçãos maiores ainda fica firme em nome de Jesus Cristo e você sentiu de Deus de enviar o seu dízimo para nos ajudar na obra aqui no Rio Grande do Norte que ele te abençoe cada vez mais Deus chama Deus abençoa Deus multiplica amém então como que você faz para enviar o seu dízimo as contas são as mesmas o Pix é o e-mail da igreja fez a transferência o comprovante você envia para esse WhatsApp 843201 1837 e no WhatsApp você escreve caminhos abertos dízimo amém Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus glória a Deus quero orar com você agora quero declarar a vitória e a bênção sobre a sua vida em o nome de Jesus vamos orar querido Deus amado Pai criador do céu da terra e de tudo que nela há eu estou aqui meu Deus unindo meu Pai a minha fé com a fé do teu povo das tuas ovelhas apresentando cada pedido de oração meu Deus quando os pobres e desamparados procurarem água e tem gente aqui meu Deus está sedento sedenta meu Pai está com sede está com fome e sede de justiça meu Deus a língua está seca meu Pai o paladar está seco mas o Senhor é poderoso meu Deus para trazer água para dar chuva o Senhor fará nascer rios do alto das montanhas meu Deus faz o milagre agora em o nome de Jesus Cristo e transforma meu Deus a maldição em bênção para tua glória amém amém e amém e graças a Deus segura essa bênção beba com fé dessa água em nome de Jesus beba essa vitória essa bênção deixa o pastor apresentar o trigo e o mel meu Pai eu consagro apresento a ti o trigo e o mel da campanha dia 31 meu Deus eu vou passar aqui o direcionamento vai ser o trigo mais fino e o mel tirado da rocha amém 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 graças a Deus segura essa bênção em nome de Jesus glória a Deus todo mundo curtindo manda essa oração para sete pessoas sete e amanhã sete da manhã o seu pastor está aqui um beijo e até a oração do dia a oração do dia Amém.